O campeonato brasileiro tem uma coisa boa, assim a gente fica focado só no campeonato brasileiro. São seis partidas muito difíceis, são seis finais e o treinador tem que estar com todos os jogadores disponíveis para que ele possa montar o time da melhor maneira possível. De repente, se passasse, teria que colocar todos os jogadores nessa fase que a gente está. O treinador tem que ter todos os jogadores à disposição e bem, sem nenhum tipo de problema. Onde tem um campo bom, cara. Nessa situação que o Palmeiras se encontra, a gente tem que treinar e jogar num campo bom para que a gente possa conseguir a vitória. E Araraquara, o campo está muito bom. E prudente também, são dois campos excelentes, mas tem que ver o que é melhor para a torcida, para os jogadores. E se o presidente decidiu, a equipe do Palmeiras decidiu jogar em Araraquara, não tem nenhum tipo de problema.